O governo federal digitalizou 156 serviços nos últimos três meses. Isso eleva para 729 o número de serviços públicos digitalizados desde janeiro. Segundo a Estratégia de Governo Digital, o governo federal pretende alcançar os 100% de digitalização até o fim de 2022. Com isso, a ideia é poupar 38 bilhões de reais até 2025. Segundo o Ministério da Economia, a digitalização desloca servidores públicos de tarefas operacionais para atividades especializadas, o que otimiza o trabalho. Um exemplo disso é o seguro-desemprego do trabalhador doméstico. Antes da digitalização, eram necessários 7,3 mil profissionais para as atividades. Com o atendimento virtual, a equipe foi reduzida para 630 profissionais, o que equivale a 8,5% do total anterior. E aí E aí E aí E aí Obrigado.